Uma dupla foi presa, suspeita de ter esfaqueado duas pessoas em Central de Minas. Segundo a Polícia Militar, o casal vítima da ação criminosa estaria em casa quando o ex-companheiro de uma das vítimas entrou na residência acompanhada de um segundo homem e cometeu o crime. Ó, até quebrou a faca. Segundo o homem, buscas foram realizadas e os criminosos foram localizados numa casa. A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida naturalmente para a delegacia, para os esclarecimentos de praxe. E juntamente com eles, foi levada também essa faca aí. Até quebrou a faca. É que pode, né, gente?